E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lodal White. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou fazer uma caixa muito misteriosa. Ela é tão misteriosa que eu não sei o que tem aqui dentro, porque ela veio lacrada e ela veio lá da Marre. Ela tem roupa. Ela tem, mano, é uma caixa cheia de roupa, meu parceiro, é uma caixa. Por exemplo, com roupas estilosas, tá ligado? Tá vendo essa blusa que o Coronado tá usando? É da Marre, mano, olha que blusa massa. Essa calça que eu tô usando também é da Marre. Mano, é uma calça de moletom muito, muito gostosa. E a roupa dos caras, mano, é de altíssima... E a roupa dos caras, mano, é de altíssima... Oh, meu Deus. E a roupa dos caras, mano, é de altíssima qualidade. É altíssima. Ah, mano, vocês entenderam. É o seguinte, velho, dentro dessa caixa aqui, ó, eles mandaram pra mim. Só que, como eu sempre recebo a roupa deles, mano, tipo, eu recebo o mês, a mês, tá ligado? Nas coleções novas que vai vindo. Eu decidi fazer diferente. E em vez de eu fazer uma caixa misteriosa, valendo dinheiro... Até porque o povo aqui de casa não tá querendo mais gastar dinheiro com caixa misteriosa, porque a Dani acabou com todas as caixas misteriosas. Ninguém tá... É, a Dani coloca um papel, o Renato coloca um WD-40 e dá um monte de dinheiro e não tem nada lá dentro. Eles estragaram a brincadeira, então eu vou reinventar o bagulho. É o seguinte, eu tô com essa caixa aqui, certo? E eu também tenho um papel e uma caneta. O que eu vou fazer aqui, rapaziada? Eles mandaram um valor de 3 mil reais aqui na caixa, tá ligado? Tem 3 mil reais em roupas aqui dentro da Marrê. Então, Marrê, muito obrigado, mano. De verdade mesmo, vocês estão patrocinando esse vídeo, querendo assim dizer, né, mano? Vocês vão deixar alguém dessa casa aqui muito feliz, porque alguém vai ganhar essa caixa aqui. E eu, rapaziada, não vou cobrar nada por essa caixa. É o seguinte, rapaziada, o que eu vou fazer? Eu vou escrever um valor nesse papel aqui, e a pessoa que der o palpite mais próximo do valor que eu colocar aqui vai levar a caixa. Por exemplo, aqui tem 3 mil reais em roupa, certo? E eu vou colocar aqui 250 reais e 50 centavos. Nossa, eu acho muito barato. Então, é só um exemplo, porque os urubus ali, ó, tá tudo ouvindo. Não, não? Não, não, não. É. Então, ó. Esse cara é 2,500. É, então. 2,500 lá. É. É. Ou 2,700. Vou colocar 2,485. É. Isso, vai. Vai, vai de jeito. E quantos centavos? 2,500, funciona. Essa caixa, então, rapaziada, ela tá valendo 2,485 e 50 centavos aqui. A pessoa que chegar próximo desse valor vai ganhar essa caixa, tá ligado? Então, eu vou falar que a caixa vale 3 mil, só que eu tô baseando ela em 2,485. Então, quem, mano, quem falar pertinho desse valor aqui, quem for a pessoa mais perto, vai levar a caixa, tá ligado? E não vai precisar me pagar nada, tá ligado? Vocês entenderam a brincadeira? Então, mano, vamos começar. Eu vou dar barato pra mim? Claro que não, né, porque você sabe? Ai, que cara. Rapaziada, vai vir o seguinte, eu estou com uma caixa misteriosa aqui pra vocês. Chama, meus amigos, mano. Hoje eu vou mostrar o site da Blaze pra vocês, como que funciona, como você deposita o seu dinheiro, como você saca, demorou? Então, primeiramente, mano, você vai entrar aqui na plataforma da Blaze. Mano, lembrando, quem entrar pelo meu código aqui, Leo2022, vai ter mil reais de bônus e 40 rodadas grátis, demorou? Então, não perde essa oportunidade, usa meu código e vem. Mano, aqui, ó, você vai clicando em depositar, ó, vem aqui, depositar. Aqui, ó, o modo Pix é o mais recomendado, tá bom, rapaziada? Por quê? Já cai na hora e você já começa a jogar na Blaze na hora, demorou? Então, beleza, o Pix é o mais recomendado, tem Visa, Mastercard, transferência bancária e entre outros que tem aqui também pra você fazer o seu depósito, demorou? E lembrando vocês que o site da Blaze é só pra maiores 18 anos e, ó, jogue com responsabilidade, demorou? Não coloca aquele dinheiro que você vai pagar uma conta, que você já tem um compromisso com ele. Não, pega aquele dinheiro que não vai te fazer falta e vem se divertir aqui na Blaze, mano. Porque a Blaze, mano, é um lugar onde você pode ganhar grana e também pode perder, tá ligado? E quando você fica nesse, mano, ou perde ou ganha, a adrenalina que te dá é muita, tá ligado? Então, vamos jogar aqui na Blaze, mas com responsabilidade, demorou, rapaziada? Não vai gastar todo o seu dinheiro aí, meu parceiro. Seguinte, então, eu tô aqui no modo Crash, fechou? E como funciona o modo Crash, Léo? Mano, é aqui na quantia, eu vou colocar 500, na verdade eu vou colocar mil. Mil reais, é porque eu tô com dinheiro na banca, mano, 7 mil reais, demorou, rapaziada? 7 mil reais eu tô aqui, eu vou colocar mil. Como funciona? O gráfico vai subir e quanto mais o gráfico sobe, mais vai multiplicar o meu dinheiro. Então, bora, meu parceiro, bora, bora, bora. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Meu parceiro do céu, vai, 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 vai. Mano, retirei, retirei meu dinheiro e eu retirei 2.280 reais, mano. Esqueça tudo, minha tropa. Mano, e ainda assim, o jogo subiu, 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 subiu. Se o jogo tivesse crachado igual agora, eu perderia meus mil reais, tá ligado? Então, bora, rapaziada, pra mais um minha. Vai, sobe, meu parceiro, sobe. Sobe, 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 sobe. Mano, já vou tirar, hein. 1.8 eu já tiro, tirei. Mano, tirei, ganhei. Mil novecentos e cinquenta reais, rapaziada. Esse jogo que eu joguei com vocês aqui foi o Crash, mano. É um dos meus jogos favoritos pra mim jogar, demorou? Mano, tô com nove mil quatrocentos na minha banca. E aqui também tem vários outros jogos, tá ligado? Tem, mano, Double, Mines, o Dice, tem o Plinko, o Limbo. E também tem o último jogo da Blaze, mano, que é o Tower, tá bom, rapaziada? O Tower é muito massa de jogar. Mano, o objetivo é simples. Você não pode pegar as caveiras e sim pegar os diamantes. Quanto mais diamantes você vai pegando, mais vai multiplicando o seu dinheiro. Depois que você multiplicou o seu dinheiro, você pode parar quando você quiser, demorou? Você vem aqui em retirada, retira o seu dinheiro, vai cair na sua banca e você faz o que você quiser com o seu dinheiro, mano. Esse aqui é o site da Blaze, espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando que o site da Blaze tem o suporte 24 horas por dia, 7 dias a semana pra resolver qualquer problema que você tiver, demorou? Então é isso, parte pro vídeo e bora lá, rapaziada. Essa caixa aqui é da Marrê e vocês vão pagar 1 real por ela. Vai, todo mundo, todo mundo, vem, você também, vem cá, todo mundo. Serve em mim? Opa, opa, serve em mim. Serve. Ah, não sei que é roupa. Não, é roupa, mas é a Marrê. Não tem que gastar dinheiro, isso é bom. Não tem que gastar dinheiro. Essa caixa misteriosa, vocês só vão dar palpites. Eu vou te falar quanto que custa essa caixa e o valor mais próximo que vocês falarem... Quanta semente tem na volta. Isso que é a volta. Isso, é isso, é isso. Rapaz, se vale ou não? Mano, não vale nem 1 real essa caixa misteriosa, você só vai dar um palpite se você chegar mais perto. Dá uma lança, dá uma lança. É a caixa? É a caixa. Tá indo na rua, 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 tá indo na rua. Não, eu tenho noção de quanto que vale. Mas é o quanto que vale a caixa ou o valor que você colocou? Não, o valor que eu coloquei, mas eu vou te falar o valor da caixa. Quanto de barras? Tipo, por exemplo, a caixa vale 3 mil reais em roupas aqui. Ela vale 3 mil reais? Tem 3 mil reais. Tem 3 mil reais. Mas você vai falar um valor e não é que a gente tá. Só que o valor tá aqui, ó. O valor não é mentira. Tá aqui. Nesse papel aqui. Ah, você tem que tentar o valor e não a quantidade? Nesse papel? Não, mas o valor vai de conta a conta, né? Porque depende de um milhão. Isso, eu vou falar. Então, né? Eu vou falar agora. Deixa eu chamar o povo de Lafranca. Vai chamar o povo de Lafranca. Você quer participar? Não tem que pagar? Não tem que pagar. Eu quero. Você quer? É da Marie. Ela vale 3 mil reais. E nesse papel aqui, ó. Nesse papel aqui que você quiser pegar, tem um valor. Você tem que acertar o valor que tá nesse papel pra você ganhar a caixa. Mais aproximado. Mais aproximado. Isso, isso, isso. Entendeu? Entendeu? Mano, eu já vou pegar os moleques lá. Vocês vão participar? Já, já vou lá. Tô demorando. Tô demorando. Tô demorando. Tô demorando. Não vai dar certo não, porque os bonecos que tem ali não tem furinho em cima. Ah, ó. Eu vou dar o valor de todo mundo pra você. Vai. Vai, o valor mais próximo. É o valor mais próximo. Filhinha. Vai gente, filhinha. Que bicho. É uma vez só, né? Uma vez, cara. Ó, eu vou dar o valor. De tanto a tanto. Isso. E vocês tem que acertar o mais próximo possível. Deu o pensamento de vocês. Vai lá na faixa de valor, né? Isso. Então isso tá bom. Ó, eu vou colocar aqui, lealdade, que é o nosso grupo aqui, pra... Ah, você já vai mandar lá? Então deixa eu ver, então. Eu vou mandar só o palpite. Só o palpite de cada um, né? Ah, tá. Lá vem. Quem quer ser o primeiro? O Gui. Não, eu não vou... Eu parei. Eu parei com isso. Ninguém vai ser o primeiro no palpite. Eu parei com isso. Ó, eu vou falar do valor lá. É de conta quanto? É de mil reais a três mil reais. Que me pariu. Não é menos que mil reais e não é mais que três mil reais. Quem chegar mais perto ganha. Quem acertar o valor exato, quem chegar mais perto ganha. Isso. Eu vou ser o primeiro, então. Ah. Eu vou dar o meu palpite. Tudo não importa quem começar, né? É, tudo não importa. Vai, mentaliza. Já queimei uns neurônios agora, hein? Mentaliza, mentaliza. Eu vou chutar dois mil e cinquenta e nove reais. Dois mil e cinquenta e nove reais. E coloca aí, três e cinco centavos. Só pra finalizar. Tem centavos, hein, rapaziada? Tem centavos. Tem centavos, hein, mano? Dois mil e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos. Sessenta e cinco centavos. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Beleza. Dani. O meu eu acho que vai ser dois mil quatrocentos e trinta e nove e vinte e cinco. Dani. Então, Dani. Eu vou falar. Dois mil. Quatrocentos e trinta e nove. Trinta e nove. E vinte e cinco. E vinte e cinco centavos. Sai de perto dos dois mil aí. Eu vou falar um valor que é bem bonito de ser falado. Hum. E você pode ser interessado dele. Meia meia. Mil oitocentos e cinquenta reais. Mil. E oitocentos. Renan. Porque fica meio no meio ali, né? Renan. Mil oitocentos e cinquenta reais. Oitocentos e cinquenta reais. Trezentos e setenta. Aviator. Dois trezentos e setenta. Dois trezentos e setenta. Vai, ó. Deixa eu ir. Avia queima. Ai, você tem essa roupa da boca, né? Dois trezentos e setenta. Boca das? Mil e quinze. Mil e quinze? Nossa! Não! Vai, hein? Vou, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pera aí, pera aí. Mil e quinze. Beleza. 1.750. Tem que acertar o palpite. Tem que acertar o palpite. De 1 a 3.750. Oxi. É igual quantos alimento tem na bola. Tããããã. O Renato é tão cagado que ele vai acertar, mano. 1.750. Mano, eu vomitar. Quero ver se eu tô... Ó, o Gui falou 2.050, a Dani 2.439, o Renan 1.800, o Abator 2.370, o Borquinha. É... 1.000. 1.000. É, aí vai. Ó, é de 1.000 reais, não tem menos que 1.000. E não tem mais de 3.000. Quer pensar? Vou falar. Vai, fala. 1.991 e 1.92. 1.991. 1.991. 1.991. 1.991. 2.991, então qual o número tão difícil que é esse? 92, você tá aqui. 92? 92? Eu. Caramba! 2.990. 2.990. 2.990? O mais caro? É. Entendi. Renato Garcia. Eu tô com medo de perder pouco, cara. Gabs. 785,90. Meu Deus do céu. 2.785. Nossa, em 95 e... Quanto deu? 2.785. 2.785. 2.785. E 90. 2.990. Oh, 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 oh. A caixa é algum de vocês aqui, vocês não vão falar nada não? Não, não. Já ganhei. Mano. Eu ganhei. De verdade mesmo, tá tendo uns palpites muito bons aqui, meu parceiro. 1.170. 1.101? Bruno. 1.100. Bruno. 1.100. 1.100. 1.1. Nossa, que número de espírito. Pode ser só trocar? Não. Bruno. Jamie, vai Jamie. 2.550. 2.000. Olha o gol errado. 550. 550. Jamie... 2.550. 2.000. Quanto? 1.200. 1.200 1.200 1.200 1.200 Dani Você quer o do palpite? Não, é da Vitória Ah tá Ó, o da Vitória 2.776,25 Nossa Meu Deus Tá aí, eu não peguei o do Dani Dani, qual que foi o seu? 1.200 Não, o Dani não quer participar 1.200 Não cabe no Dani, eu vou botar mais do Dani O da Vitória Vitória 2.700 2.700 2.776 7.76 7.76 7. gym 7. bandeira 6.26 E 25 7.25 1.2833 2.833 2.833 2.833 2.822 1.833 4.833 2.833 1.833 9.833 2.833 2.833 Mano, de verdade mesmo. O futuro vai ser fazer a conta se der no meio, né? É, então... Ô, Léo, peraí, sabe o que você pode fazer? Elimina quem? Tipo, se for dois mil, elimina quem falou mil e quase dois, trezentos, tá? Boa, boa, galera. Ó, não me eliminei de primeira, não. Ó, os eliminados são... Quem falou mil, pode ir embora. Quem falou mil, pode ir embora. É, acima de dois mil reais. Mas, mil e oitenta também? Mil e oitenta também. Mil e oitenta também. Mil e oitenta também? Pode passar, Gui. Agora, dois mil e oitenta. Agora, quem falou de dois e trezentos, pode ir embora. Quem falou? Até dois e trezentos? Não, é, dois e trezentos já pode ir. Agora, quem falou? Dois e quinhentos. Tá abaixo, pode ir embora. Tchau, gente, tchau. Mano, agora, agora ficou os mais pertos aqui. Mano, ficou os mais pertos. Mano, agora eu vou colocar, fazer uma lixinha. Eu não lembro do valor que a gente, você lembra? Eu lembro, mas eu vou colocar só quem ficou mais perto. Ó, por exemplo. Você ganhou um chapéu de participação. Chapéu do sapo. É... Vou colocar aqui esse. Ó, o James. Também, Jaminho. Tá indo bem. Quem tá indo bem? A Vitória tá indo bem. É... O Gabi tá indo bem. Renato tá indo bem também. Deixa eu ver. Renato aqui. Renato tá indo bem. Mano do céu. Tem gente que tá indo bem, hein? O Aviator. Aviator. Já foi embora, né? Já foi embora. É vocês. Cadê essa pessoa? Tem um vencedor já? Você já sabe o vencedor? Ô, pô, você tá junto, pai. Coisa boa. Mano, é entre vocês aqui, hein, meu parceiro. Agora... Mano, eu vou falar o valor pra vocês, a gente vai ter que fazer uma conta, porque eu não sei quem. Ó. Elimina, tipo, duas pessoas e deixa só três sinalistas. Eu não sei, mano, tá muito perto. É de cima e tá de baixo. Segura aqui, alguém. Vai, vai, vai. Deixa eu abrir ali. É, vamos fazer ali. É, eu não terminou o terceiro ano. É, eu vou pegar ali. Mano, é? Ai. Se eu tiver tudo burro. É, deixa eu ver. Tô aqui, eu já fui eliminado. Esses são que você tá mais perto, né? Te eliminei, Coronado. Vai. O Coronado não tem coisa. Renato, eliminado. Renato. Deixa aí. Ah, ele tá se balcura pra baixo, velho. Renato, eliminou. Esse aqui é o mais perto. É Memo. É Memo. É Memo. É Memo. É Memo. Ah, meu parceiro. É, meu parceiro. O bagulho ficou louco. Fala o nome eliminado então, vai. O último colocado aqui na nossa gincana da Caixa Misteriosa é... É o Elgadinho. 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 Sabe a pergunta. Bota aqui, Renato. O nosso penúltimo colocado vai ser... Tchubi, 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 tchubi. Pode ser um de cada vocês. O Boto BC. Boto BC. Boto BC. Você não ganhou dessa vez. Você não ganhou dessa vez. É da terra da Marie. Pode ir embora. Pode ir. Mais três aqui, ó. Adeus. Adeus. Tira um, tira um, tira um. Eu vou tirar um. Ó, ficou a vitória com 2,779. Ficou o James com 2,550. Ficou o Gabs com 2,785. Quem será que vai ser? Quem será que vai ser? Vai tirar o James. Meu parceiro, minha parceira. Quem vai embora pra casa hoje é o Gabi. Vai, Zoraminha. Vai trabalhar. Vai pra China. Vai pra China. Vai pra China. Agora o vencedor. Dá a mão. Dá a mão. Eu vou levantar a mão do ganhador. Em três, dois, um... O James ganhou! Olha, pra vocês, é 2,485. Ué! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas você não dava crédito. Não sei. Não tinha, mas ninguém vai... Não tinha. O Gabi falou quanto? 2,785. Ninguém falou 2,785. Ninguém falou 2,785. Nossa, eu falei 2,785. Nossa, agora ficou muito jogo na cabeça. 2,350. Quanto que vale a caixa? 3. 2,900 do PIX agora. Ah, isso aí, Jamie. Agora, agora. Manda, manda, manda. Vamos soltar. Ah, não é, Jamie. Então, ah, velho. Ah, perdeu. Parabéns, Jamie. Obrigado. Nossa, meu Deus. Mano. Já quase vendeu. Mano, ganhou a caixa pra você, não. Renato. Eu tô feliz por ele que ele ficou... Jura aí, está uma semana pra fazer esse vídeo, não tá? Tô. Ele, eu queria muito ganhar a caixa do Léo com o Léo. Esse é meu sonho. É, mano. Ele sempre falou da louca do Léo com o Léo. Ele estima. Eu vou te dar um presente que já veio, Jamie. Espera aí. Se proteja, meu amigo. Se proteja aqui, ó. Se proteja pra você aqui, ó. 2,439. 2,439. 2,439. 2,439. 2,439. Ai, cara, ele ganhou. Poxa, o que? É verdade. Eu falei 2,439. Falou. Tá agotado aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu falei. Devolve. 2,439. 2,439. Por quê? Léo, seu burro. Iniminado? Não. 2,439. Aí, ó. Fala aí, ó. 2,439. 2,439. O que o masculino quer? O que o masculino quer? Não, não, não. Não, 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 não. O masculino é? O masculino é? O masculino é? Um masculino é? O masculino é? Gente. Calma aí. Qual que é a diferença do que a Dani falou? Ele falou 400. Deixa eu fazer a conta aqui. Ó. Vou fazer a conta. Ele falou 480. Mano. Qual que é o valor que você falou? 439 Qual que é o valor que você disse que tava lá? 2,485 2,485 Dani foi por 46 Mais perto E o James? 2,550 E qual que é o valor que tava lá? 2,485 E foi por 65 Dani foi por 49 Dani, você é a criadora das roupas Não, mas pera Não, mas pera Não, já tirei Não, eu acho que pela cara do James Seria muito injusto eu tirei 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Ele fez com uma cara de muito feliz Mas ela faz isso quando tá sério É assim Uhuuu 1,2,3 Não, deixa que eu sei Fêlim merece Fêlim merece Fêlim merece Fêlim, parabéns pela sua caixa Mas agradeço até Fêlim merece Sabe quanto que era? Na minha cabeça Eu falei 1400 Escrevi Mas na minha cabeça tava 1800 Nossa E aí eu falei assim E a Vitória falou o que? Você falou o que Vitória? 1700 E ela tava em segundo Último Que isso Gui? Não é nada, tá louco? Mano do céu É uma parada de tal bater Jamin, parabéns Eu sempre gosto das roupas da Marie Sempre gosto das roupas da Marie Sempre gosto das roupas da Marie Mano, é verdade O Jamin, ele sempre quis Eu quero dar uma olhada para os comprados da coleção deles, mano Tá moral É massa né, véi Nossa, é maravilhoso O Jamin tá vendendo por 2,5 essa caixa Uhuuu Mano, massa né De verdade Tô muito feliz pelo Jamin Ficou a sombra inteira Eu não queria ganhar a caixa É, véi Essa caixa aqui, ó Eu queria agradecer muito O Léo e o Henrique Lá da Marie Mano, muito obrigado de verdade Eu falei pra eles que eu ia fazer um vídeo desse, tá ligado? Eu falei pros caras, mano Que eu ia fazer esse vídeo, mano Que ia ser muito legal Porque todo mundo Quer receber essas roupas Quando eu recebo aqui em casa, tá ligado? Eu uso muito a Marie O Bruno também usa Mano, tá inteiro de Marie, ó Ó, Bruno E meia Tipo, a rapaziada toda que usa, tá ligado? E quando a gente Chega aquelas caixas novas O Jaminho quer A Dani quer O Gui quer O Gabs quer Mano, um monte de gente quer Ó, até o Márcio ganhou presente, ó Uso Marie Mano, olha isso aqui Então Eu quis fazer esse bagulho Tipo, pra alguém da casa Ganhar uma caixa completa Do kit completo Da Marie E Jaminho, você que ganhou hoje E Dani Eu vou voltar pra escola, gente Termina os estudos, tá? Eu Terminei Eu terminei só o primeiro ano Por isso que as vezes eu penso que não bato bem na cabeça Mas é verdade Tem um vídeo que você tem uma cara de tirar isso de você Não, Dani Você emitou, Dani Não, brilhou os olhos dele Dani, você emitou Depois eu vou pedir um conjunto especial da Marie pra você Por favor, obrigado Obrigado Jaminho, parabéns Obrigado Ó, Marie, tamo junto, você tá ligado? Mano, vai todo mundo lá no Instagram da Marie agora E agradece eles por mim Porque, mano, esse vídeo aqui foi inteiro por causa deles, mano Eles que deram as roupas e falaram Ah, mano, vamos fazer esse vídeo Então, é nóis, mano Deixa o likezão Se inscreva no canal E vai seguir a Marie Porque, mano, só tem peça de qualidade e peça braba, demorou? Então é isso, valeu, falou e fui!